Então tá, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre Pisque Duas Vezes, novo filme original que marca a estreia da Zoe Kravitz como diretora. Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É curioso o fato de como nos últimos anos, né, principalmente eu sinto que a era digital, o acesso à informação e o multitasking tem dado bastante origem a isso, né, atores que estão se aventurando a dirigir, né, fazerem seus próprios projetos, escreverem seus próprios roteiros e a Zoe Kravitz é a nova atriz que está se revelando aí uma diretora bem talentosa, bem promissora, com esse projeto do Pisque Duas Vezes, que anteriormente tinha o título de Pussy Island, né, um título bem sugestivo que a própria Zoe Kravitz queria manter, mas que acharam melhor não, porque ia ser meio ofensivo, mas eu até acho Pussy Island um título melhor do que Pisque Duas Vezes, mas é uma ideia que parte dela junto com o roteirista E.T. Fangenbaum, com quem ela trabalhou na adaptação do Alta Fidelidade da Hulu, né, aquele ótimo filme com John Cusey que eu nunca cheguei a assistir, a série protagonizada pela Kravitz. Então, eu não sei necessariamente quem veio a ideia primeiro, mas eles estão trabalhando nesse projeto desde 2019, né, desde a época da série, deve ter vindo durante as gravações da série essa ideia aí, e com o passar dos anos a Kravitz foi escrevendo, adaptando, aperfeiçoando, até ela conseguir um acordo dentro aí da MGM, empresa que agora é da Amazon Prime, para dirigir o projeto ela mesma, né, eu não sei se em algum ponto ela tentou levar para algum diretor, se ela tentou estrelar o projeto também, eu vi de uma entrevista recentemente que no momento em que ela soube que ela ia dirigir o filme, ela sabia que ela não poderia estrelar, porque ela morre de medo de dirigir a si mesma. É uma produção até que modesta, com um orçamento de apenas 20 milhões de dólares, quando você compara com o Revice, por exemplo, outro filme da Amazon MGM que a Warner Bros trouxe ao redor do mundo, aquele filme custou 50 milhões e esse daqui custou apenas 20, né, metade do orçamento, acho que ajuda o fato de que a Zoe Kravitz está meio que em família, o noivo dela, o Shane Teron, é o ator principal do filme, eu também acredito que ele seja o produtor, com as filmagens acontecendo no México num curto período de tempo, deve ter sido só alguns meses, e agora o filme chega aí aos cinemas, né, ele teve uma passagem interessante em alguns festivais, algumas pré-estreias eu ouvi, muito buzz, muitas palavras positivas sobre esse filme, eu perdi a cabine de imprensa por motivos de trabalho, né, então eu cheguei no cinema meio que sem saber muita coisa, eu nem vi os trailers do Pisque Duas Vez, eu acho que eu só vi um teaser e foi só pra fazer o vídeo de estreias do mês de... que mês que a gente tá? Agosto, então eu fui pronto pra ser surpreendido, resultado foi uma experiência meio mista pra mim, pra ser bem sincero, eu acho que a Zoe Kravitz tem boas ideias, tem um potencial bacana como diretora, mas na hora de revelar, assim, a história e as surpresas e reviravoltas, eu preciso dizer que eu esperava algo mais, esperava algo um pouquinho mais original que eu já não tenha visto milhares de vezes. A história do filme acompanha Frida, vida por Naomi Ecke, uma garçonete que é convidada pelo misterioso bilionário Slater King, vindo por Shane Teron, para passar uma temporada em sua ilha particular. Em meio a festas e drogas, Frida logo percebe que algo estranho acontece no local e com seus convidados cheios de personalidade. Ou seja, é mais uma variação desse tipo de história que se tornou muito popular agora, especialmente com o Houdanet, né? A figura de alguém com muito dinheiro que reúne um grupo diversificado de pessoas de vários locais diferentes da indústria do entretenimento, da indústria da música, de outras partes do mundo, e aí alguma coisa estranha acontece e você tem que correr contra o tempo, você tem que resolver um quebra-cabeça para entender o que está acontecendo, né? A gente volta lá atrás, na Ilha do Dr. Moreau, clássico da literatura que também virou filme, próprio Ilha da Fantasia na televisão, e diversos outros filmes recentes como o Glass Onion, o Menu, a série lá, o Assassinato do Fim do Mundo. Então, é uma fórmula bem manjada, né? É isso que eu quero dizer. Você sabe o tipo de estrutura, o tipo de fórmula, o tipo de personagem que você vai encontrar também, especialmente quando você tem uma protagonista que não é tão bem resolvida como a personagem no começo, né? Eu fiquei um pouco espantado com a velocidade dos eventos do Pisco e Duas Vezes, porque em cerca de 10 minutos, assim, a história avança e você não entende direito o que a protagonista quer. Qual que é a dela, o que ela está buscando. Obviamente, tem uma reviravolta, tem uma twist, e eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece, não em detalhes, né? Mas sobre a estrutura do filme em si. Então, é uma experiência um pouco estranha. É um pouco estranha, e eu sinto que a Zoe Kravitz quer essa estranheza, ela tem um olhar bem particular. Eu percebi que a direção dela gosta muito de cortes rápidos, gosta muito de jogar você de um lugar pra outro. Tem algumas inserções interessantes do ponto de vista de personagens, do que eles estão pensando, do que eles estão imaginando, até, algumas metáforas animais. E eu acho que ela tem uma boa colaboração com o diretor de fotografia Adam Newport, especialmente no contraste forte desses exteriores, dessas cenas, no campo da mansão e, especialmente, do uso de vermelho. Eu preciso dizer que fazia um tempo, desde, eu acho, que o M. Night Shyamalan, no sexto sentido, ou no próprio A Vila do Shyamalan, que eu não percebia um uso de vermelho, assim, em cenários, no piso, em figurinos, tão forte, tão bem trabalhado quanto esse daqui. Eu sinto, inclusive, que esse uso de cor é um dos acertos mais valiosos da Kravitz nesse filme. Agora, o meu problema mesmo é com a história, porque eu sinto que uma outra referência muito forte da Zoe Kravitz nesse filme aqui é o Korra, do Jordan Peele, que foi um grande sucesso alguns anos atrás, que é também uma espécie de porta que ele abriu de ator, no caso dele, comediante também, fazendo um filme de gênero um pouco mais sombrio, um pouco mais voltado para o terror, que começa como uma comédia de costumes, mas aí vai se revelando como algo muito mais perigoso, muito mais audacioso. Então, eu sinto que a Zoe Kravitz está andando fielmente por esse caminho. Se o Jordan Peele queria falar um pouco sobre questões raciais dos Estados Unidos, a Zoe Kravitz nitidamente está falando sobre gênero, está falando sobre violência sexual também, a um certo ponto. Então, esse é o tema do filme, eu não vou entrar em detalhes da twist, do que é essa situação adversa que acontece na ilha, mas eu achei meio previsível, para ser sincero, eu não achei tão estimulante, tão original, tão, tipo, digno do mistério que o filme vai construindo ao longo da duração bem curta dele, né? Eu até acho que tem algumas ideias envolvendo o perfume e vendendo de cobra, sem querer entrar em muitos detalhes aqui, que me pareceram um pouquinho absurdas, um pouquinho exageradas demais, assim, para o meu gosto, né? Eu sei que isso certamente vai dividir muitas pessoas, eu acho que a Zoe Kravitz é muito boa em criar tensão, você está sempre junto da Naomi Eck, que é uma ótima atriz, eu lembro dela no Star Wars episódio 9, e aqui, certamente, ela tem muito mais o que fazer, o filme está praticamente inteiro nos ombros delas durante boa parte da história, mas eu também destacaria aí a Adria Arjona, que teve um ótimo papel esse ano no Hitman, do Richard Linklater, e aqui, eu acho que ela é uma das que mais rouba a cena entre o grupo aí dos convidados do Slater King, assim como o próprio Christian Slater, o Hailey Joe Losman, olha só, falei do Seu Sentido, e o guri do Seu Sentido está aí, agora muito mais velho, num papel bem mais questionável. Eu também gostei de ver o Simon Rex, que teve uma ressurgência aí na carreira dele, depois do Red Rocket, do Simon Baker, é um grupo interessante de personagens, porém, eu sinto que quem mais rouba a cena é o Cheniteiro, eu acho que o Cheniteiro tem aqui um dos melhores papéis da carreira dele, porque eu estou acostumado a ver o Cheniteiro como um grande palhaço na franquia Anjos da Lei, onde eu acho que ele é genial, absolutamente genial, e aqui, ele faz esse personagem que é muito galanteador, muito elegante, muito charmoso, mas que tem um lado dark, cínico, que você vai conhecer ao longo da história, que me surpreendeu bastante. Tem uma cena específica, onde a forma como o Cheniteiro fala, sinto muito, é o grande destaque do filme inteiro pra mim. Falei, caramba, é um desses momentos que eu sinto que a Zoe Kravitz, conseguiu capturar algo forte e genuíno, então, parabéns aí pro Cheniteiro, acho que ele mandou muito bem, mas no geral, pessoal, é difícil falar sobre a reviravolta do filme, sem entrar em spoilers, e eu não vou fazer isso, eu achei que o filme ficou devendo nesse quesito, eu acho que ele faz uma antecipação razoável, com uma certa atenção boa, pra uma revelação que pra mim não é nada demais, assim, sabe? Obviamente é algo terrível o que tá acontecendo ali, é muito forte, mas nesse tipo de fórmula, de estrutura, nesse tipo de gênero, do bilionário doido com algum invencionista numa ilha remota, eu já vi casos, assim, muito melhores, muito mais criativos, e aí, eu sinto que o Pisco em Duas Vezes acaba derrapando completamente o tom dele, especialmente no terceiro ato, e na resolução da história, que pra mim, assim, o filme pareceu muito forçado, pra Pisco em Duas Vezes, numa nota 5. Deixe nos comentários depois, o que vocês acharam de Pisco em Duas Vezes, eu, talvez esteja um pouco na minoria aqui, porque eu vi muitos elogios, muitas aclamações calorosas, por filme da Zoe Kravitz, eu realmente acho, que ela tem um olhar interessante, eu só gostaria que fosse aplicado, pra um roteiro, um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais elaborado, mas enfim, essa é só a minha opinião, deixe nos comentários depois, se vocês foram assistir, o que vocês acharam da estreia do Zoe Kravitz. Certo, pessoal? Obrigado pela visita, e até a próxima sessão.